O projeto, a preocupação total da robótica é com o processo. O processo como um todo. Você monta desde o kit que você vai trabalhar de robótica, que é aquele RCX da Lego, assim, da Ficha também, você monta o seu kit que você vai trabalhar, até a construção do artefato técnico e tecnológico. Então, você ali tem um processo de construção para se chegar a um produto. Então, o foco não é extremamente no produto, é no processo para se chegar a um produto. Então, você tem todo um caminho, desde a preparação do kit, o desenvolvimento do programa que você vai ser trabalhado, que pode ser o script em si, pode ser o que for, até você ver o seu objeto funcionando com o lixo tecnológico. A robótica livre não trabalha com o intuito simplesmente de construir somente robôs. Então, você constrói também, por exemplo, elevadores, protótipos de elevadores, protótipos de braços mecânicos, tudo derivado do lixo tecnológico. Isso tudo é feito junto com o material reciclado. Agora, o pessoal tem sempre que falar, mas é legal você construir robô, mas não é só a questão do robô. Existe aí a questão educacional, a questão pedagógica, todo esse trabalho. É você pegar, por exemplo, essa questão da educação de jovens e adultos, que eles são indivíduos, atores sociais, que estão excluídos, vão colocar, excluídos tecnologicamente, e quando a gente mostra para eles essa questão de construção, eles abraçam com uma vontade enorme, que constroem rapidamente esses objetos de interesse, de acordo com o trabalho que eles vêm fazendo no seu dia a dia. Por exemplo, o protótipo de um elevador foi feito por exemplo, foi feito porque um aluno falou, olha, eu não sei, eu dou manutenção no elevador, mas eu não sei como funciona um elevador. Foi um tema gerador que foi colocado lá dentro, dentro da temática, da sensibilização, e esse aluno chegou e falou assim, que interessante, eu vou fazer um protótipo para eu entender como funciona esse elevador. Aí ele fez um protótipo no elevador, até ele entender que o elevador não podia descer rápido, porque tinha ali a questão da física, da gravidade. Então tem todo um trabalho ali por trás de entendimento. Você tem matemática, você tem física, por isso a programação. Então tem um monte de disciplinas que pode ser agregado à robótica em si. Aí que veio a questão da robótica pedagógica, do professor trabalhar com esses alunos, usando o computador como mediador dessa situação, para controlar esses dispositivos, usando ou um bicho tecnológico, ou o próprio kit Lego, ou o Fischer, e assim por diante. Porque tem que desmistificar a falácia de que robótica é só coisa para gênio, é pessoa que tem que saber muito de eletrônica, eletricidade, não precisa de tanto isso. Tanto é que eu dei uma oficina que as próprias pedagogas, lá mesmo, lá na UF, não queria ter guardado isso, elas soldaram. Elas pegaram no ferro de solda, falaram, vamos queimar, não, testa, para vocês verem, não, não me queimei não, que legal. Então isso foi uma atividade muito interessante, que elas desmistificaram a falácia de que era aquela coisa para louco, e desvairado. Todos nós vimos Paulo Freire falar de pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, e essa aqui é uma criação que nós estamos dando o nome de, com até uma sugestão de uma amiga, de pedagogia da sucata. Acho interessante, né? Quem sabe, escrevendo alguma coisa, para um ponto claro, para um ponto de explotação, para poder falar sobre a pedagogia da sucata. Isso aqui foi um lixo que o pessoal trouxe de casa, tem fonte, motor de passo, videocassete que foi desmarrado, e um videocassete que foi aproveitado, peças. Drive de 1.44, que foi até testado também, o motor de passo, o drive de 1.44, tem como ser utilizado também. Então foram reaproveitar tudo. Tem que tomar cuidado com algumas peças, até com relação ao meio ambiente, por exemplo. Capacitor, eu já até comentei isso, né? Mas esses capacitores, por exemplo, ele tem um produto interno que pode ser, ele é prejudicial ao meio ambiente, mas que pode ser reaproveitado num circuito que você for fazer, nessa pedagogia da sucata. Aí tem outra coisa, tem regulador de tensão, bobinas, isso tudo aqui pode ser reaproveitado. Isso é um regulador. A bateria, isso aqui é extremamente prejudicial ao meio ambiente, o pessoal às vezes joga fora, e seria importante um local adequado, para poder jogar essa bateria fora. Então tem várias peças que poderia contar em números, tem só o telefone, o celular que eles trouxeram, mas e a bateria que também está ali. Hoje nós vemos muito lixo tecnológico sendo jogado fora, muito, muito. E parte deles, uma boa parte deles é prejudicial ao meio ambiente, e essa parte talvez poderia estar ajudando nessa pedagogia da sucata, de construir outros artefatos técnicos que vocês presenciaram, né? Contribuindo aí para o capital social de um grupo de pessoas que buscam a preparação de uma inclusão digital, ou sócio digital, como algumas pessoas gostam de falar. E a tendência é essa, é buscar formas alternativas de trabalhar a parte pedagógica. que que que